Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal homenageou o ministro César Peluso, aposentado em 2012. O decano ministro Celso de Mello lembrou em discurso momentos marcantes da trajetória de Peluso que atuou no Supremo por quase uma década. A cerimônia contou com a presença do ministro aposentado César Peluso. Ele foi nomeado para o cargo no Supremo Tribunal Federal em 2003, onde permaneceu por quase 10 anos, até 2012, quando foi homologada a aposentadoria. Durante os dois últimos anos, presidiu o STF. Na sessão desta quarta-feira, que contou com a presença de autoridades convidadas e familiares do ministro aposentado, o decano Celso de Mello fez um discurso relembrando os momentos mais importantes da trajetória de César Peluso e falou sobre a carreira do ministro aposentado. A presença luminosa do ministro César Peluso traduz com notável força e com expressiva significação o reconhecimento de uma trajetória pessoal e profissional irrepreensível e brilhante, denotativa da figura de um grande juiz, de um grande juiz que exerceu a magistratura com o talento e a dedicação daqueles que, na prática do poder, notabilizam-se em servir a causa pública com lealdade, dando o exemplo necessário às novas e futuras gerações de como deve ser o magistrado virtuoso e modelar. O ministro César Peluso participou de julgamentos importantes, como o que considerou inconstitucional a prática do nepotismo. Outro momento marcante no plenário foi o julgamento que exigiu ficha limpa de candidatos e ocupantes de cargos eletivos. O ministro aposentado também participou da decisão que garantiu os direitos de casais em uniões homoafetivas, além de reconhecer a inteira legalidade da lei Maria da Penha, que ajuda a proteger vítimas de violência doméstica. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, destacou a notoriedade conquistada pelo ministro aposentado com muita dedicação e seriedade. Como bem sabemos, em prol da missão de magistrado, muitas vezes vive-se um pouco menos, trabalha-se um pouco mais e nessa labuta, não raras vezes, a vida pessoal cede aos interesses dos jurisdicionados da sociedade da nação. Tem, contudo, a oportunidade de, nesta data, homenageá-lo em nome de todos os membros do Ministério Público brasileiro e dos ex-procuradores-gerais da República aqui presentes, instituição que reconhece a excelência no seu viver muito, muito além do pronome de tratamento. A Ordem dos Advogados do Brasil também prestou homenagem ao ministro aposentado. Ele nos legou o exemplo de dedicação profissional e o respeito aos valores republicanos, demonstrando a singular capacidade de unir o conhecimento técnico, a sensibilidade humana e a vocação democrática. A sessão de homenagem está prevista no Regimento Interno do Supremo, uma forma de agradecer pela importante contribuição dada por cada um dos magistrados que ocupam as cadeiras do plenário como ministros do STF. Grandes magistrados, como o eminente ministro César Peluso, nunca se vão. Eles, na realidade, não partem jamais. Ao contrário, os grandes juízes permanecem na consciência e no coração de seus jurisdicionados, a quem tanto souberam servir com lealdade e com dedicação, iluminando para sempre com a grandeza do seu legado e a integridade de uma vida reta, os caminhos do direito e da justiça. E depois da sessão, o ministro aposentado César Peluso recebeu os cumprimentos e agradeceu a homenagem. Estou com a consciência tranquila, acho que cumpri meu dever. Com certeza não acertei sempre, mas me empenhei profundamente em desempenhar bem o meu papel como magistrado e, em particular, como membro da corte. E essa tradição, como eu penso, ela não apenas homenageia os ministros aposentados, mas ela também serve de estímulo aos ministros que estão na ativa hoje, estimulando-os a suportar essa carga pesada, embora muito honrosa, de enfrentar essas grandes questões que dizem a respeito ao povo brasileiro, a vida democrática, enfim, e, em particular, a vida de cada cidadão.